Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Igor e hoje um vídeo um pouquinho diferente para vocês. Vamos identificar algumas suculentas? Vamos lá! Olha só pessoal, o que acabamos de receber aqui. Estão incríveis, né? Presta atenção em cada coloração de cada uma. Olha só. Vamos lá identificar cada uma de pertinho. A nossa primeira da mesa aqui é a Equeveria Electra, que tem essa coloração avermelhada nas pontas e ela é mais clarinha perto do seu caule. Olha só que maravilha, gente. Incrível, né? Agora a nossa segunda é a incrível Equeveria Atlas. Olha esse tom de vermelho. Ela tem uma coloração bem forte, né? Aqui atrás dela, também com a coloração mais avermelhada, temos a Celestia. Um tom mais clarinho, porém também muito diferente. Aqui temos a Equeveria Rainbow ou Equeveria Arco-Íris, como é muito conhecida também, por conta da sua variação de cores. Nós fizemos um vídeo de oito maravilhosas suculentas, falamos sobre algumas curiosidades, alguns cuidados e a Rainbow está nesse vídeo também. Eu vou deixar um cardzinho passando na sua tela. Se você quiser, é só clicar e assistir. Olha só o detalhe das suas folhinhas. Incrível, né? Passando aqui mais pra frente. Blue Waves. Essas, elas crescem bastante, pessoal. E tem uma coloração incrível também. Agora, vamos para uma conhecida nossa, porém variegata, que é a Crassula ovata variegata, conhecida como bálsamo ou plantajade também. Aqui temos a famosa patinha de urso variegata, ou Cotiledon tomentosa variegata. Incrível, né? O detalhe de cada folha dela, uma coloração bem diferenciada mesmo. Aqui nós temos a Pulvinata Frost Cristata. Também está no nosso vídeo das oito maravilhosas suculentas, onde nós explicamos algumas curiosidades e alguns cuidados com ela. Temos a Lipstick. Aqui mais à frente, essa é bem diferente. É o Pacifitum oviferum. Ao lado dele, nós temos a Graptoveria jadeita, uma planta que dá bastante mudinha também, pessoal. Ela cresce bastante também, se desenvolve conforme as suas mudinhas crescem. Fica incrível. Aqui é a Aloy variegata. Também cada detalhe dessa planta. Espetacular. Olha só. Ah, se você está gostando desse vídeo, se você está gostando de conhecer o nome dessas lindas suculentas, não se esquece de se inscrever no nosso canal e deixar o like. Isso ajuda bastante o nosso canal. Aqui tem o Sempervivum calcárion. Uma planta extremamente magnífica. Olha só, gente. Cada detalhe dessa planta. Espetacular, né? A gente tem ela assim no vasinho bem cheio e também tem algumas unidades assim separadas. Mas esse vasinho aqui está incrível. Temos a Barombold. Titanopsis calcária. Essas que também estão no nosso vídeo, onde a gente fala algumas curiosidades sobre elas. A Mexican Giant. Aqui temos uma falcata. Olha só essa folha. Que incrível. Magnífica, né? Temos duas mudas dela. Aqui outra dela também. Aqui nós temos a famosíssima Equeveria Goiabinha. Suas cores também que encantam a gente, não é mesmo? E pessoal, todas essas aqui nós temos disponível essa semana para venda. Eu vou estar deixando o nosso contato aqui na descrição deste vídeo. E vai estar passando na sua tela também. Nós realizamos vendas. Pode estar chamando a gente no número. Que a gente explica tudo direitinho para vocês, tá bom? Além dessas, nós temos muitas outras mudas disponíveis também. É que essas daqui são diferentes e a gente queria trazer um pouquinho da identificação delas. Me perdoem se eu falei alguma errada ou se eu pronunciei alguma errada. Mas, eu vou estar deixando o nome delas também, de cada uma que eu falei, na descrição do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem procurar mais a fundo sobre elas, eu vou estar deixando na descrição. E também, deixe aqui nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo. Para a gente trazer novas identificações. Ou deixem alguma sugestão aqui nos comentários também, se você gostou deste vídeo. Qual dessas daqui vocês mais gostaram? Conta para a gente aqui nos comentários. Olha só gente, aproveitando o vídeo, vou dar uma passadinha rápida. Não são só aquelas que a gente tem disponíveis, tá bom? Todas essas aqui também estão. Temos bastante cactos também. Bastantes tipos de aortias. Tem muita, muita, muita suculenta. Temos mais aqui. Enfim pessoal, se vocês tiverem interesse, pode chamar a gente no WhatsApp, no número que vai estar passando na sua tela. E vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Lá nós passamos tudo direitinho para vocês. Por hoje é só. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar o like. E também compartilha com seus amigos que gostam de suculentas, de cactos. Compartilha com eles também, tá bom pessoal? Até a próxima. Tchau, tchau.